Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais este momento. Cumprimentar todos os colegas vereadores em nome do nosso presidente, professor Manuel. Cumprimentar a galeria representando o nosso grupo de veterano, Gilson Canut. Cumprimentar o nosso André Lucena e representando o grupo de empresários de Timbiras, Manuel Filho, professor Manuel. E demais pessoas que estão na galeria. Cumprimentar também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Nesta noite de hoje, estamos aqui com um pedido e uma indicação que seja feito pelo Poder Executivo através do nosso Departamento de Iluminação Pública, que é o seu carneiro e sua equipe, que venha fazer a manutenção da iluminação pública dos seguintes povoados. Santo Antônio da Cite, povoado Pedra Preta, Sete, Morro Branco, Flores, Jaibara e Cachoeira. Esses são os povoados que a população solicita que o senhor carneiro venha fazer a manutenção para, sim, todos ficarem no claro, vamos dizer, às noites. Meu presidente, também temos aqui uma indicação que seja feita, posta a camada asfáldica na Rua do Arame, Rua Esta, que foi agraciada agora com empissarramento. E isso a população só agradece e agora estão pedindo que venha essa camada asfáltica. Por que, André Lucena, que a gente pede isso? É porque a gente acredita nesse Poder Executivo que é através do doutor Antônio Borba, que tem trazido tanto asfalto, tanta melhoria para esta cidade. Portanto, nós moradores daquela região e daquela rua acreditamos e solicitamos ao nosso prefeito, o doutor Antônio Borba, que faça esse asfaltamento daquela rua, que é a rua que liga Rua Gonçalves de Almeida à Avenida João Leal. Então, esse é o pedido da noite de hoje e meu muito obrigado, meu cordial, boa noite a todos. Rua Gonçalves